Música 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 Por quê? Mas sabe que é tão complicado, você disse que ele tinha uma barriga. Porque ele tinha um problema. Ela tinha um problema. Só que ele tinha um problema. Ela não era embora. Ela não era um problema. Ela não era uma barriga. Incessar o que as pessoas a gente. Elas食ãs estão rufados. Por isso que ele estava pronta. Por favor. Omonor, omonor. Omonor, omonor. Omonor, doceiro de mim. Se não é um problema. Eu comendo aqui a gente. Para o melhorar, eu quero fazer uma coisa para você. Eu madeira de passe para você. Quer isso? Ou você porque eu não tenho nada aqui? Eu não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui porque não tenho nada aqui. Eu não tenho nada aqui. Eu tenho uma coisa. Mas vai porque eu fiz isso aqui. Era muito tal como a gente. A gente não Judsona. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa! Ele que ele chegou no refri! Você tem mais que seminister. Ouça! Essa é a certeza. Eu só sei que a galera ter de mim e que é esse aqui. Ei, é que eu tenho que pensar, não sei que minha irmã é certa. Você deve falar um fribola, quer dizer. Você deve falar com a fazer isso. Você deve falar com minha irmã! Oh meu pai, eu vou te falar com a chápte de minha mãe! ou não é, não é, ou não é. Por que você quer dizer sua mãe se deve com você? Eu sou velho. Eu a me arrumada com a mãe e me ensinou o filho... Quando eu te quero dizer, você vai me falar isso? Vou me dar conta. Eu estou sem a mãe. Você vai me dizer que ela não vai me fazer uma mãe. Eu vou falar isso. Eu vou me dar conta. Eu vou te dar conta. Eu vou te dar conta. Amém. O pai. Então... Oh! Eu vou te dar conta. Você não vai no hospital. Você não vai no hospital. Você não vai no hospital. Ei... Quem está no hospital? Imagina quando ela vira. Quem disse a minha mãe lá, o meu filho já diz... E ela vira para a minha mãe lá. E ela vira para a minha mãe lá. Quem disse a minha mãe lá? Quem disse? Eu não tinhauses em inglês. Com a minha mãe lá os sonhos... Toda a morte dessa vida. Você escreveu? Obrigado. A Dr. Pocou? Eu tenho um teluminho. Você tem um teluminho? Você espera que eu não sei se sentir que você está sendoerusos. Se afiu, sabe, eu vou ficar com ninguém. Essa é o seu papo. Eu tenho uma mãe que eu tenho um teluminho. Você tem um teluminho. E não o que eu venhomana, eu fornei para falar agora. Mas eu estou aqui na minha casa, eu estou aqui, porque nós estamos aqui. Mas, eu zuco, e não vou dizer que estamos no segundo milho, mas eu não vou dizer que eu adoro. Não vou dizer que estamos aqui, porque eu estou aqui, nós vamos, você não podemos fazer uma vida. Eu peço aqui em uma casa. Eu quero dizer que você tem tempo aqui, mas eu não vire, não vou dizer que eu fricarei. Não estamos aqui. Não, ela não é. Meu pai, eu tenho que dizer que ele não vai falar sobre ele. Ela não vai falar sobre ele, ele não vai falar sobre ele. Ele não vai falar sobre ele, mas mesmo. Ele, olha o meu pai. Ele, ela, ele não vai falar sobre ele. Ah, Deus. Pababate. Pababate. O meu pai. Meu pai vai me dar lá! A minha idade só vai me fora quando estava vendo meu pai para mim! E eu somente um homem seu vôo pra mim! Ah! A minha idade já vai te dar! Ele não vai me fora para mim! Ele não vai me fora pra mim! 200ADES! Ele não vai te chiar! Oh, pai! Ei, gente, você fala aí, gente, você fala aí! Você passa a dizer, você não vai te ver! Você não vai te ver! Você não vai te ver se torna para mim! Você não vai me dar, mas não me não dá. O quê? Para mim? Você não está aqui? Você não vai estar aqui anti-igrares? Eu não quero amar. Eu não posso, meu padre, me manda. Eu não posso ter. Provação a falar. Ah! Eu te disse agora que você mora na hospital. Você pode equivocar com a pastor que você não há suas mãos. Eu não posso fazer com você agora. Eu posso ter. Eu não posso ter. Eu posso responder. Não é isso, ele disse que você conhece. Por que você quer dizer isso? Como você quer dizer? O que você quer dizer isso? Beleza! Vou lembrar você. Mas você quer dizer que é meu papai, meu papai, Ele vai te dar um tanto tempo. Eu sei que é que é que. Você não é o quebra, mas não é o quebra. Você é o quebra, mas não é o quebra. Não é o quebra. Você vai nos sofrer. Você tem uma hora de me ver. Meme de me ver. Não é o quebra, mas não é o quebra. Não é o meu o quebra. Meu Deus abençoe. Meu Deus abençoe. Amém. O que é a cara, o que é? O que é a cara? Eu vim aqui. Eu vim aqui. O que é o que é? O que é? Oh, come on. Come on. Oh, muito, muito, muito. Vou adicionar. Eu sou o meu amigo. tua fã é um amigo? meu amigo... não sou a pedra, que eu vou fazer isso aqui, eu não sei, mas eu vou fazer isso aqui. Quando tê ver a fã é um amigo. Que é isso, o meu amigo. Você vai dizer isso? Eu vou fazer cringos. Oh wow! Eu sou o que vocês vão fazer two dias, meu amigo vai fazer aqui. Eu não sei. Quem é isso? Aqui está o meu nome. O meu tio não é muito bom. Isso. Aqui está o meu nome. Você sabe que você tem a uma criança aqui? 1, 2, 3. Eu te amo. Eu te amo. Você vai aqui. Você não vai ter que ver. Você não vai ter que ver quem é. Não, não. Você vai ter que ver. que você está fazendo o que está fazendo isso? O que está lá? Não, não. Não. Não, não não. Não. Você está fazendo isso. Não. Não. Não, não é? Eu falo que eu posso fazer isso. Eu nunca fiz isso. Eu estou fazendo isso na cama. Eu não estou comendo isso. Você está fazendo isso. Você está vendo? Isso é lindo. Não. Não, não é? Você é um cara que você está ativo? Oh, come on! Eu não sei. Você vai ver se você quer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você vai ver se eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Oh, come on. Oh, bom. Ah! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu não sei. Eu não sei. Não, não, não. Minha gente está... Cê fica sem esperança. Filhar esclur redemptionั้νο. Minha galera go handout. Minha. Eu estou na bolha. Então, eu estou fazendo a pergunta. Eu vou cobrar uma bolha aqui aqui. Eu estou em casa. Você pode cobrar uma bolha aqui. Você tem que escutar. Eu estou aqui, mas eu estamos aqui. Eu estou falando que é uma bolha de uma bolha. Eu estou falando. Eu estou a dizer como você quer comer aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nossa! O que você viu? Não, não é. Não, não é. Não é. Não é. Isso não é. Não é. Onde está a minha casa? Lá que você não vai queira. Não é. Não é. Não há nenhum cabelo tem o cabelo em casa. Mas me parece no cello terroi, não é? Tuas esse aqui... Está na casa... Está na casa. Está na casa. Está na casa. Sim, mas. Por que você está na casa? Nos cais no arrasalistas estão na casa. Está na casa. entire loco? Na casa na casa é assim... Porquê como se convertir em casa ou a casa? Eu tenho que ir pra dentro de casa Então vai pra dentro de casa E se usa o estétima Porque eu não vou fazer isso Porque isso vai para o estétima Mas eu estou assistindo Entra o estétima Eu tenho que ir pra dentro de casa Sim, está tudo isso Mas agora eu vou fazer isso Nós vamos fazer isso Néma dadar ope. Némação. Néma21. Né Polyju. Néantiniano, eu vou falar desehen a mim. É, sim 972, sobre isso aí. Que é Mayor Military e散amo. Hai milha de céus a terra terra. Música guapo guapo Why you? That way Kiel what did he say? I don't even know this guy aw… it's going... Hey, hey tell ya how about your car? You on this phone, ok tell you small phone. And you'm bad too. If any phone calls you yes uh… Meuus, você disse que eles eram a seiner mãe. Não é uma família, ele era uma família. Eles estavam em casa e ela jogava em casa. Eu estava sentada em casa. Dia essa a ו theres uma família? Isso significa que você escolheu o esteseses. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que isso é? Turem quase sua mãe assim. Vouми para você. Você tem um homem que ela conhece. Você quer dizer um homem que ela conhece? Você quer dizer ele. Você tem que ver ele. Você quer dizer que a gente não consegue drir o homem. Então, você tem um homem que você conhece. Então, você pode dar um homem que você quer dizer? Sim, sim. É como ela está aqui. Essa é a visão. Essa é a visão possível de mim. Não sei se parcer. Essa é a visão. Eu acho que é a coisa mais sobre a sua família. Você pode me fazer um tremendo e a minha esposa. Eu acho que ela está indo. Eu acho que é a minha esposa. Eu quero dizer que a família tem que ter o tremendo. Eu vim ter o tremendo Minha é muita gente a gente. Mas e a gente não sabe nada. Quem é? Minha é muita gente. Minha é muita gente, Minha, e então de mim. Como você é meu padre? Que que é isso, meu pai? Minha é minha mãe. Quem é isso? Minha é minha mãe. Minha é minha mãe. Você não quer que se tenha honrando? Pé, agora você quer o meu pai. Você quer que ele? Porque eu me conheço. Eu vou me enviar para o meu pai. Eu te falo a papá e se volando a mamá. Eu só tenho a bater mamá. Eu te pedo a mamá. Este é seu aqui. Você só tem a bater mente, sem a bater mente. Peppa te peda de maná. Oh o papá. O papá me faz lá. A mamá eu. Então é meu pepê. Ela vai mas. Eu posso ficar mais comendo. Eu te pedo oíro. Não, não vou. Eu vou te dar conta. Você tem uma casa? Você tem uma casa aqui? 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 Me mostra que eu não sei que é um choque Para mim kami espere que nós tivoso um dos mais não conhecemos. Não entendi. E não sei como você tem como você tem. Você tem uma mulher que tenia que você tem um sapo que você tem um abraço. A família não é um abraço e ficar muito feliz com os morrins. Called heredas por masks. Como vocêukou, vivendo algo? Mas como essas inev Sleep. Perfeito! Cot집as! Você não sabe como sie usam? Você deve inferior across infos de lote de galáxias. Nossa senhora muito gentileça no âmbitório! Que locua de galáxias me disse. Você não sabe como o comência. Você sabe como uma circular! Ela tem uma espelha! Você diz assim que você era a o que você era a que você era a que você era a a a a How would young men, essa é a minha roupa privada? Ela é uma comérita. Você é uma comérita. Ache que vocês falaram comisu para se redimitram a sua inteligente? Pode ser uma Forte Rolla. Tudo專ira. O 엄 désirador é logo para a minha vida e amada sendo droga Teen! Ela e sabe que isso, euerd Nimont! com o saco porque a jumanana militia me rent a jumanana me detail me bills me to me com em mar trong a manana ot another animal free sir nabbi oi o ban ebiti semia so what did i make a show abby abby a diya a sin i hope de menar positive feedback because we banal saw that twat were beyond Eu vou te mostrar como vocês estão fazendo hoje. Eu não quero esquecer de vocês. Você vai ver se eu conseguir? A verdade... Eu vou me dizer que as luzes e as luzes. Eu vou te mostrar pra vocês e você ir atrás. Eu vou te mostrar que vocês estão fazendo. Eu vou te mostrar. É isso mesmo. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Eu tenho um telefone chamado de enquanto eu já me recebo aí. Meu nome é, meu nome é meu nome é levante para lá, meu nome é não pesado, mas onde há? Ainda não pesado um telefone, né? Eu sugiro, algum telefone e a outra câmera. Mas o que você vai na sua casa? O que você vai lá? O que você vai na sua casa? Uma sede que há um telefone, eu vou lá no seu telefone, sabe? Nós temos capaz de mudar tudo, nós temos mais um salão para usar o grátis. Nós temos um salão para nós. Se inscreva. Se inscreva. Tem. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, quando você está aqui, não é muito fácil. Aí, você está aqui. Eu sou o que você está aqui, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. 1,000? 1,000? Ei! Se você está aqui, o que você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Então, eu vou te ver. Eu vou te ver agora em 20 séries? Isso. Eu vou te ver agora. Já já está em 20 anos? Eu vou te ver agora em 20 séries. Então, vamos lá. Você pode ver agora em casa? Você pode ver se ver se ver com o TV? Bibi também. A TV também? Bibi também. A TV também? E eu não vou falar que nós temos aqui também. Qual é? Qual é a sua casa? Ah! Você sabe que o Diretor vai fazer uma flanda? Dizem que o nome dele. O nome dele? O nome dele é bom? Está bom? Eu vou pegar esse caso. Então, eu digo que estou fazendo um pouco mais rápido. Você precisa fazer um pouco mais rápido. Você precisa de um pouco mais rápido e a de um pouco mais rápido. Vocês viram aí para chegar lá. Pra isso? Pra cá, pessoal. Eu quero saber o que eles costumam. Eu mandava aqui você,ượi... Eual bem? Para fazer开困. É como que é isso. Quem quiser tá na baldern? Nessa forma pelo implemented Mas você lhe derrubou paraná sua Ben tensions like seu phone tummy unt тел E ti ankuwaya braba e uaya I am uaya uanui Ebejebi moana Au, main goddess I am uaya I am uaya uanui Ebejebi moana Au, main goddess I so bolo bezo nebeci I am uaya uanui 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 E seu bolo beijo nevete E seu bolo beijo nevete